E aqui estão os prêmios para o mês de dezembro, é um Super Nintendo com uma fita meio judiada aqui do Super Mario World, mas vai um cartucho também, e o Nintendo 64, é, vocês estão ligados, já temos sorteio do Nintendo 64 aqui. Salve família nostálgica, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Nostalgia dos Games. E galera, hoje é segundo, vocês estão ligados, né, que é o resultado do sorteio da semana passada, e o que eu vou apresentar, o prêmio da semana que vem, que nesse caso será dois prêmios para o mês de dezembro, é o presentão de Natal pra vocês, pra você que é inscrito aqui do Nostalgia dos Games. Mas antes de eu falar, eu vou mostrar pra vocês, semana passada eu sorteei esses três cartuchos aqui do Phantom System, só que o ganhador disse que não queria, que não precisava mandar pra ele, que podia sortear para outro, né, então ele não quis, eu vou fazer o sorteio de novo desses três, só que esses três vai ser aquela mesma lista, daquela mesma semana que concorreu a esses, beleza? E essa semana, e depois desse sorteio, do resultado desse aqui, vai ser o resultado do Cuphead, que foi a semana passada, que já é justamente o dia de hoje, o dia do sorteio dele, beleza? Então vamos lá fazer o ressorteio, vamos dizer assim, desse aqui, e depois o sorteio do Cuphead, combinado? Partiu! Bom, os sorteios estão ligados, né, 59, 50 pessoas, eu vou sortear o número e quem ganhar, ganhou, combinado? Aqui é o número da semana passada, quem assistiu o vídeo da semana passada, que estava concorrendo aos três cartuchos do Phantom System, é esse aqui. O site é o sorteador, como sempre, 0 a 50 números, 1 dos 50 vai ganhar, beleza? Vamos lá, de novo, segunda vez do mesmo prêmio. Número 28, vamos ver quem é o 28, o número 28 é o Daniel Ishigo, é Ishigo mesmo? É isso? Daniel Ishigo. Então, Daniel, parabéns aí pra você, ganhou esses três cartuchos do Phantom System, e é o seguinte, apareça aí, comente no vídeo, fala, Ah, Raul, é eu, eu que sou o Daniel, pra eu poder entrar em contato com você. Se o Daniel não entrar em contato, eu vou sortear de novo, tá difícil dar um prêmio pra vocês, que todo mundo que ganha não quer um prêmio, como, que negócio é esse? Às vezes a pessoa aparece e não quer o prêmio, outras pessoas nem aparecem, somem do mapa. Então, Daniel, cola aí, cola aí no canal, vou estar comentando nesse vídeo, pode comentar lá nas redes sociais, você é o ganhador desses três cartuchos aqui do Phantom System. Daniel, valeu, vamos lá pro próximo prêmio, esse aqui já é do Daniel. Bora lá pro próximo. Bom, para o sorteio do Cuphead, que foi essa semana, aliás, não teve nem cinco vídeos essa semana, teve só vídeo na segunda, na terça e na quarta, na quinta e na sexta não teve vídeo por problemas técnicos, não vou entrar em detalhes, algumas pessoas já sabem o que aconteceu, mas eu não vou entrar em detalhes. Não deu para postar vídeo na quinta, nem na sexta, beleza? Desculpa aí por não ter o vídeo nesses dois dias, mas essa semana vai continuar normalmente, agora já está tudo resolvido. E lembrando que eu tinha mudado as regras, né, para essa semana, antes era só os dez primeiros, as dez primeiras pessoas que comentassem o vídeo estariam concorrendo, comentassem com a resposta certa. E eu mudei para os cem primeiros, porque muita gente, ah, não está dando tempo, e o YouTube não está me notificando, então não vai dar, não estou conseguindo, é... não estou conseguindo participar. Beleza, mudei para os cem primeiros. Mas galera, antes de eu fazer esse sorteio aqui do Cuphead, eu vou explicar certinho, certinho a regra para vocês. Tem muita gente se embananando aí, comentando esse vídeo, não é esse vídeo, esse vídeo não está valendo, é só os vídeos das seis da tarde, beleza? Então, vamos lá, eu vou explicar certinho como que é a regra. Bom, para você participar do sorteio é o seguinte, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às seis da tarde, tem vídeo novo no canal. Veja lá, às seis da tarde. Então, durante qualquer um desses cinco vídeos, durante, na verdade, durante todos esses cinco vídeos, eu faço uma pergunta, uma pergunta secreta, vocês não sabem qual é a pergunta. Então, a pergunta do dia vai se chamar. Então, tem uma pergunta lá, por exemplo, no vídeo do Goku, eu perguntei qual que era o nome do Goku quando ele era Sayajin, lá no planeta Sayajin, o nome verdadeiro do Goku, o nome Sayajin do Goku. Então, vocês tinham que responder Kakaroto, beleza? Muitas pessoas responderam Kakaroto, só que nem chegou a ser, né? Mas todo mundo respondeu Kakaroto. O vídeo do Goku, vocês podem dar uma olhada lá depois, tem mais de mil comentários. A última vez que eu olhei, tinha mil e setenta comentários. Beleza, a pessoa chega lá e fala, ah, mas já tem mil comentários, eu não vou nem comentar, porque eu já não vou participar. Errado! Você está totalmente errado! Na verdade, desses mil e setenta comentários, somente oitenta ou setenta e nove pessoas que comentaram Kakaroto. Então, só vai concorrer quem responder as cem primeiras respostas certas. É, não é os cem primeiros comentários de qualquer jeito. Oi, Raul, tudo bem? Manda salve. Não é esse tipo de comentário. É os cem primeiros comentários que responderem a resposta certa do dia. Entendeu? Pode ter um milhão de comentários lá. Se nenhum deles respondeu a pergunta do dia, eles não estão concorrendo. Beleza? Então, frisando de novo, é os cem primeiros comentários que responderem a resposta do dia corretamente. Combinado? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fiquem ligados nos vídeos e respondam a resposta correta para estar concorrendo. Só estou explicando bem certinho, sim, que muita gente não entendeu. Não quis participar porque achou que já tinha vencido sem primeiros comentários. Outras pessoas só comentaram esse vídeo e esse vídeo não está valendo. Esse vídeo é só o sorteio, é só para eu anunciar o sorteio e para anunciar o ganhador da semana passada. Esse vídeo não está valendo, é só os vídeos das seis da tarde. Combinado? Então, vamos lá. A partir das seis da tarde, você vai assistir o vídeo, ver qual é a pergunta do dia, responder a pergunta do dia entre as cem primeiras respostas. Entendeu? Pode ter um milhão de comentários lá. Comente a sua resposta. Você nem sabe se é os cem primeiros, então não julgue. Comenta lá. Beleza? Então, partiu para o sorteio do Cuphead. Bom, agora que vocês estão por dentro das regras e se entenderam certinho como que vai ser, vamos para ver quem vai ganhar o Cuphead. Galera, dá para participar, sim. Você pode assistir até no dia seguinte, na semana seguinte, que dá para participar. Então, participe. Beleza? Vamos lá. De novo para o site, sorteador. Vamos resetar aqui, tentar de novo. Vamos ver quantas pessoas no total participaram. Se eu não me engano, é 159. Isso, ó. 159 pessoas. Número 159. Foi o último. O Paulo aqui, ó. O Paulo Jackson 10. Foi o último a comentar a resposta correta durante os vídeos. Vamos lá. Sorteio. 0 a 159. Vamos lá. Torcendo agora. Sortear. Quem vai ser o ganhador? Número 4. É difícil sair um número baixo, hein? Mas vamos lá. Número 4 foi o vencedor. Vamos ver. Número 1, 2, 3, 4. Hilton Felipe. Hilton Felipe, parabéns. Você ganhou o Cuphead direto da sua conta da Steam. Parabéns. Muito obrigado por participar. Se você não tem conta na Steam, crie uma conta na Steam e depois entre em contato comigo. Se você estiver assistindo o Hilton Felipe, comenta. Comenta aqui embaixo. É eu. Eu sou o Hilton Felipe. Né, Raul? Entra em contato comigo. Beleza. Beleza? Combinado. Tudo aí. Vocês todos entenderam. Hilton Felipe é o vencedor do Cuphead. E também tem o vencedor aí, o Daniel, né? Dos três cartuchos. Vou entrar em contato com eles. Se eles demorarem muito pra entrar em contato, vou fazer um ressorteio, hein? Vai ser desclassificado e eu vou fazer o sorteio de novo a partir dessa lista. Então, se você ganhou, não dê bobeira. Não fique babando, não. Vem aqui e busca seu prêmio, rapaz. Vem aqui e receba o seu prêmio. Combinado? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido o sorteio. Espero que você tenha entendido a proposta. E vamos lá para o que vai ser no mês de dezembro. Porque agora não vai ser um sorteio semanal. Vai ser o mês de dezembro. O que vamos ganhar no mês de dezembro? Então vamos lá. E aqui estão os prêmios para o mês de dezembro. É um Super Nintendo com uma fita meio judiada aqui do Super Mario World. Mas vai um cartucho também. E o Nintendo 64. Vocês estão ligados. Já teve sorteio do Nintendo 64 aqui há menos de um ano. Seis meses atrás, sete meses atrás. Teve o sorteio do Nintendo 64. Sorteio do 100K, né? E agora o Super Nintendo. O que eu quero fazer nesse mês de dezembro? Nas duas primeiras semanas do mês de dezembro, vamos sortear o Super Nintendo. Está funcionando, está uma beleza. Vai com dois controles. Você chega lá e joga e pronto. Chegou, jogou e já era. E o Nintendo 64, a partir do dia 15 até o dia 31, é um presentão de Natal aí para vocês. Beleza? Entenderam? Então, continuem. As regras é a mesma, você tem que ir lá assistir o vídeo completo, ver qual é a pergunta do dia, responder a pergunta do dia. E já vai estar concorrendo ao Super Nintendo nas duas primeiras semanas e ao Nintendo 64 nas duas últimas semanas de dezembro. Beleza, galera? Está tudo certo mesmo? Se você tiver alguma dúvida, comenta aí. Combinado, então? Dezembro de 2017, dois consoles para vocês. O presentão aí, eu não posso dar um console para cada um, né? Mas esses dois aqui, eu posso sim. Valeu? Então é isso, galera. Valeu pela presença de todos e até a próxima. Fui! Tchau!